Bom dia gurises, aí, que que adiantou lavar o carro, né? Choveu. Ih, choveu. Nossa, que tanto banhado escorreu pelos tempos. O enelo da miséria. O enelo não abre na bicicleta. Ué, doido. Cheguei primeiro aqui. Lavei o caminhão todo. Ficou em quatro horas da manhã. Eu não quero ver bicicleta de todo mundo ainda. Eu tenho uma sorte com isso. Só por Deus. O piado Fuscão pôs o olho na frente. Eu fui pro posto, eu e o Robert. Daí o cara me ligou de manhã, assim, pra vim descarregar. Aí eu liguei pro Robert. Ó, vamos descarregar, o cara vai descargar. Aí eu liguei. Aí... O lasareto me vem na frente. Me dá uma bicicleta, assim, na porta do cliente. Ó, na porta do cliente. Ah, não, nem fala do cliente. Me dá uma bicicleta de uma água. Porta do cliente. É, ó, é... É, ó, é... É, ó... É, ó... É, ó. É, ó, é... É, ó. Cê tá, velho. É onde eu vou te arrancar o canto da carrocerinha? Bike nas garezes Bike nas garezes Tem um bairro? Ei jovem Estamos no carregamento do carro Graças a Deus Arrigacei o pé no berço Caiu em cima Por isso que eu não gosto de berço Você está doido Uma água minerada Eita doido Olha o tiozão ali de Guarapuava Guarapuava é show Carregamento Como é que é o nome do senhor mesmo? Zeca Zeca o nome do seu filho lá? Jackson Jackson lá do Guarapuava Mandar um abração para a turma lá É nóis Para ele ficar parceiro lá né? É Vai ficar parceiro Filmei o carro lá Mas só carregar a aguinha para ver o jogo em casa né? Quem não sabe né? Você está doido Ai 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 Vou ter que jogar a lana em cima aqui agora Quem? Eu roi Eu sou o mais consciente que tem lá O mais bom de cabeça é eu Eu sou o melhorzinho Agora imagina quem é o pior Aí a boca Aí a boca não é boa não viu? Você está doido Que a perdoa agora né? Está no grau né? Esse caninha né? Não tem para bater meu lado Ali é carro Chama Aprendeu a amarrar agora o nosso amigo aí ó Meu Deus do céu Vamos dar ali ó O carro está carregadinho Amarradinho E bem amarradinho E aí? Você está doido É trabalhoso mas é divertido né? Olha a coisa É trabalhoso mas é divertido Você está doido Agora vamos escutar né? Aproveitar o horário do meio dia Começar os guardas Aproveitar que tem jogo hoje Pode ser que os guardas Não estejam tão Avorossados Não nega a foda minha coisa Não nega a foda É os guris Vamos lá Vamos lá o que faz Ai 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 Graças a Deus deu tudo certo Meio dia e meio cara Carrinho carregado Amarradinho Nossa Pesão Pesão Não vamos tão pesado Porque está com 14 paletes 14 paletes Então não está muito pesado Então não está muito pesado Está suavão E só dólar né Para assar em casa Uma pedra Queira Pesão Se inscreva no canal.